Música Chegou a hora de nós falarmos de beleza E claro, pra falar de beleza, eu estou aqui na Vivens Clínica Estética Gente, antes de nós começarmos a nossa matéria aqui direto da Vivens A gente quer deixar bem claro pra vocês uma coisa Que é super importante a gente fazer todos esses procedimentos Dentro de espaços que são preparados pra isso Profissionais que são habilitados pra fazerem esses procedimentos Porque tem muitos lugares anunciando que fazem tal procedimento com aparelho Outro procedimento, estéticas às vezes até comuns E às vezes os resultados são desastrosos É muito importante nós sabermos que estamos fazendo um lugar confiável Com profissionais que estão habilitados pra realizar tais procedimentos Por mais simples que eles sejam, eles sempre tem que ser feitos por profissionais habilitados Bom, começando a nossa matéria aqui com a Mônica Que é diretora aqui da Vivens Clínica Estética Mônica, é muito comum as pessoas fazerem sem muita orientação, não é? Elas acham que são procedimentos muito simples Mas na realidade tu tá mexendo com o organismo Com o organismo, não é? Não, tem muitos procedimentos que as pessoas vendem como simples, fáceis Porque é um aparelho, mas não é bem assim Todo procedimento estético tem uma contraindicação Tem pessoas que podem fazer, pessoas que não podem fazer Então tudo passa por uma avaliação bem criteriosa A gente tem que conversar com a pessoa Ver os antecedentes, o que fez em estética já O que é apropriado pra aquela pessoa Pra então decidir que protocolo é indicado Claro, às vezes, nem sempre o que serve pra mim Serve pra minha amiga, não é? Com certeza, na estética não existe isso Não existe um padrão Então o que a gente prioriza mesmo é a avaliação É um protocolo pra cada pessoa Pois é, e hoje nós vamos falar da radiofrequência A radiofrequência que dá resultados maravilhosos, não é? Qual é a função da radiofrequência? A radiofrequência ela trata flacidez Temos também na nossa rádio pra tratar gordura A celulite, mas o foco principal da radiofrequência é a flacidez E pode ser corporal e facial? Sim, a radiofrequência ela é um tratamento facial corporal Nosso equipamento possui várias ponteiras, então uma pra cada tipo de região Tem a corporal, que ela é um pouco maior, que a gente gosta de fazer braço O braço tem resultados maravilhosos O interno da coxa, perna, abdômen, depende do protocolo da pessoa Claro No facial nós conseguimos tratar contorno, aqui a maçã, os olhos, é um tratamento que tem um grande resultado Tem um resultado bom Sim, e a pessoa consegue ter visivelmente um lifting, um estímulo do colágeno que é bem sensacional E a primeira vez que tu faz, tu já sente um efeito múltiplo Sim, a pessoa já sabe aquele efeito cinderela que todo mundo adora Pois é, Mônica, me diz uma coisa Existem, hoje em dia, a maioria das mulheres já fez algum tipo de preenchimento Ou costuma fazer botox É indicado a radiofrequência? Não, a radiofrequência tem bastante contraindicações Então a gente tem que sentar com a pessoa, fazer uma boa anamnese Botox, ele acaba desmanchando o botox Então não é interessante, mas a gente pode tratar áreas que não foram feitas com botox Por exemplo, a pessoa só aplicou botox na testa A gente pode tratar pescoço, colo, que é bem interessante o colo também A pessoa fez preenchimento, preenchimento não é indicado Porque também dissolve o preenchimento, ou dependendo a quanto tempo ela fez Tem vários métodos de preenchimento, então tudo tem que ser muito bem analisado É, e isso é super importante nós levarmos em consideração Os espaços que trabalham com essa responsabilidade Porque a gente tá tratando do organismo de uma pessoa É, por isso que a gente gosta de priorizar que cada caso E daí tu vai te embelezar e ainda acaba saindo com problemas, às vezes até irreversíveis É, o que a gente quer nos programas é mostrar tratamentos Falar sobre tratamentos, pras pessoas conseguirem saber o que faz, o que acontece Sim, todos os recursos que a gente tem hoje na testa É, mas nem sempre aquele tratamento pode ser indicado Então é bom a gente conversar, eu gosto muito de conversar com a pessoa E ver realmente o que a pele dela tá precisando Claro, até pra ela sair muito satisfeita Sim Não é, porque eu acredito muito na propaganda do boca a boca Uma pessoa satisfeita quando sai do lugar, as pessoas tantas percebem E tu consegue, aumenta a autoestima da pessoa É, é o mais importante, né, a pessoa sair satisfeita No caso da rádio frequência que nós estamos falando hoje São sessões, de quanto tempo, Mônica? Dependendo da região, tá? Tá, geralmente uma face leva em torno de uma hora, uma hora e vinte Porque a gente tem que chegar a temperatura de 40 graus Tá Na região, são pequenos quadrantes que a gente faz Então ali a gente tá estimulando colágeno, elastina, todo o remodelamento por dentro da pele Tem que ser feito, desculpa Mônica, uma pessoa especializada porque pode queimar A pessoa, se a pessoa não sabe o que tá fazendo, ela pode queimar a pele da pessoa Sim, o aparelho tem que ser muito bem manuseado O nosso aparelho termômetro, ele já é dentro dele Então a gente consegue ter uma noção melhor de quanto tá a temperatura Cada caso, por exemplo, a facial, pra facidez é chegar a 40 graus Não passar disso Menos disso não tem efeito, mas o que isso também só prejudica a pele Claro Isso, a rádio frequência, ela pode ser usada também depois de uma gravidez Pra tratar essa fortaleza, a barriga Sim, sim, faz o operatório também Claro A pessoa fez lipo, tá, fez todas as drenagens Sim, pra onde é que vai toda a pele É, a pessoa foi liberada pelo médico A gente pode aplicar a rádio frequência sem problema nenhum É, então é isso aí gente Hoje nós falamos sobre rádio frequência Direto aqui da Vivens Clínica Estética Que toda semana nos deixa por dentro de toda essa tecnologia De todos esses procedimentos não invasivos E que nos fazem também, não é, Mônica? Mas sempre o importante, o que a Vivens bate sempre Eles têm que ser feitos com responsabilidade E pessoas habilitadas pra fazer tais procedimentos Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente É, a gente também E o mais importante é essa avaliação Que a gente vem aqui, faz Essa avaliação é gratuita, Mônica É, não é preciso nenhum É, então a gente vem, faz a avaliação Ver o que é mais indicado pra aquela nossa necessidade Que aqui as meninas vão orientar muito bem Não é? A Vivens fica aqui na Plínio Brasil Milano Número 160 126 Quase 126 Bem esquina aqui com a Giovanna Pettersen Jr Tem estacionamento É aquela casa de chocolate linda Da esquina E com toda a tecnologia